Quando você foi embora Não tem jeito, hoje eu tenho o que chorar Minha casa não é minha e ninguém não é chianta Isto o sonho, não resisto, muito tenho pra falar São todas as estradas, já quero parar Meu caminho é futuro, como pulso sobre ele Sabia que eu sento que é fria Quando o vento terminar Vou fechar e me matar Vou querer me matar Vou ser tu pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais amarte Tenho um momento que viver E se não tem, não vou sofrer Já não sou eu, hoje eu faço com o meu braço meu viver São todas as estradas, já quero parar Meu caminho é futuro, como pulso sobre ele Porque você tá falando Você tá falando de você E eu só tramando Você tá falando de você Eu tô falando de você Eu não quero mais amargi, tenho um mundo que viveu Certo é imaginável, e se não tem a nossa fé Certo é imaginável, e se não tem a nossa fé Certo é imaginável, e se não tem a nossa fé Legenda Adriana Zanotto